A presidenta Dilma afirma que manifestações em todo o país são legítimas e fazem parte da democracia. A grandeza das manifestações de ontem comprovam a energia da nossa democracia, a força da voz da rua e o civismo da nossa população. Apresentada hoje proposta para modernizar o setor de mineração e aumentar a competitividade, e veja também inscrições para o ProUni começam na sexta-feira. São mais de 90 mil bolsas em universidades particulares. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Brasil vai produzir medicamentos importados em laboratórios nacionais. Copa das Confederações. Turismo durante o Mundial vai movimentar cerca de 240 milhões de reais. E os aeroportos das cidades que terão jogos vão ser avaliados e receber um selo de qualidade. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. No período da Copa das Confederações, os aeroportos das cidades que terão jogos vão ser avaliados. O turista estrangeiro também poderá opinar sobre os serviços prestados nos aeroportos, desde o check-in até a retirada da bagagem. A avaliação vai ser sobre a qualidade dos serviços prestados aos usuários estrangeiros entre os dias 5 de junho e 5 de julho. Os melhores colocados vão receber o prêmio Boa Viagem, um selo de qualidade da Secretaria de Aviação Civil. Segundo a Embratur, são esperados mais de 25 mil turistas estrangeiros no Brasil para a Copa das Confederações. A pesquisa vai colher a opinião desse público que desembarcar em sete aeroportos nacionais. Os melhores em cada categoria, como acesso e restituição de bagagens, por exemplo, vão receber um selo de qualidade. Vai dar uma garantia com relação àquele aeroporto e vai valorizar ainda mais o trabalho que vem sendo feito pelos operadores aeroportuários. A pesquisa vai ser feita nos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, Galeão, no Rio de Janeiro, Confins, em Minas Gerais, Guararapes, em Pernambuco, Salvador, na Bahia e Pinto Martins, no Ceará. O primeiro objetivo é avaliar efetivamente a questão do aeroporto, a operação do aeroporto na parte de estacionamento, na parte de check-in, na parte de atendimento. Então, essa é a operação do aeroporto. E a seguinte é ter a percepção do turista estrangeiro em relação a esses serviços. Para que não só a gente tenha avaliação, por exemplo, do brasileiro em relação a essa infraestrutura, mas principalmente em relação ao estrangeiro. Essa percepção com relação a essa operação, para que nós possamos cada vez mais aprimorar as ferramentas e melhorar esse atendimento. A capital do Frevo, Recife, uma das sedes do Mundial, ganhou uma cidade da Copa em volta do local onde foi construída a arena. Uma mudança que transforma a infraestrutura da região e a vida dos moradores. Em Pernambuco, a construção do estádio para receber jogos da Copa das Confederações e do Mundial, em 2014, está transformando a região metropolitana de Recife. Como em São Lourenço da Mata, a 20 quilômetros da capital, local escolhido para erguer a arena. A cidade no todo, ela teve uma expansão de coração imobiliária, financeira, comercial, e principalmente trabalho, que é que dá dignidade à nossa população. Com mais investimentos e capacitação, muitos moradores deixaram de buscar trabalho em Recife e começaram a procurar emprego mais perto de casa. Mais da metade dos 5 mil operários que construíram a arena vivem em São Lourenço da Mata. Quem é novo, velho, que esteja qualificado, vai ter uma grande oportunidade. É só abraçar. Qualificou-se e correr atrás. 2 mil moradores passaram por capacitação em várias áreas nos últimos anos. E com mais infraestrutura, muitas indústrias se instalaram pela região. Criação dos estágios da Copa, a gente percebeu, porque a gente vende em todo o Brasil, houve um aumento de demanda de no mínimo 20% em cada estado que está sendo sede atualmente. A Aline mora na cidade e procurava emprego há bastante tempo. Com a ampliação da fábrica, conseguiu uma oportunidade. Estava desesperada já, querendo um emprego. Apareceu agora uma nova oportunidade para mim. Estava gostando muito. Esse terminal, que fica a cerca de 15 quilômetros do centro do Recife, foi construído para integrar melhor o transporte da região metropolitana e do interior à capital. Os passageiros vêm até esse ponto e daqui podem fazer a conexão para outros lugares, tanto de ônibus quanto de metrô. Só tinha uma opção de transporte para ir até o centro. Agora está com mais opções. Bom demais. Mais organizado, várias linhas. Gostei muito. E a Copa das Confederações é uma boa oportunidade para divulgar os projetos de melhoria de infraestrutura nas cidades onde estão sendo disputados os jogos do torneio. O Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro, levou jornalistas para um passeio pela cidade. A reportagem da ANBR foi até a região portuária que está sendo recuperada. As obras devem ficar prontas para as Olimpíadas de 2016. O ponto de encontro foi o Centro Aberto de Mídia, no Forte de Copacabana. No ônibus, o guia explica em inglês o nosso destino. Vamos para a região portuária do Rio de Janeiro, uma área de 5 milhões de metros quadrados onde estão sendo feitas diversas obras de infraestrutura. O conjunto de modificações foi chamado de Operação Urbana Porto Maravilha, que prevê, entre outros projetos, a construção de túneis, recuperação de vias, além de instalação de novos sistemas de água e esgoto. Tudo isso pensando no crescimento populacional da área do porto. Segundo dados da prefeitura, o local tem 32 mil habitantes e em 2020 poderá chegar a 100 mil moradores. Recuperar essa área é uma obrigação para a cidade do Rio de Janeiro. E o que se vê aqui, além de recuperar essa área, também é a transformação da visão do centro de cidade. Num centro vivo, num centro onde as pessoas podem trabalhar sim, mas também morar próximo do seu trabalho. Isso, óbvio, tem impacto na qualidade de vida. Além de melhorar a infraestrutura, o Porto Maravilha também prevê projetos de recuperação cultural. Aqui ficava o antigo Cais do Valongo, construído em 1811 para o desembarque de escravos. Ao longo dos anos, o local recebeu intervenções e várias camadas de cimento. Mas com as obras do Porto Maravilha, o Cais foi transformado em sítio arqueológico, revelando parte da história brasileira. Nas escavações, foram encontrados vários objetos utilizados pelos escravos, como material de costura, escovas e garrafas. Atualmente, eles estão expostos na Casa da Guarda, onde também há um jardim suspenso. O local foi totalmente revitalizado e recuperou o visual que tinha no início do século XX. Esse trabalho foi muito importante para recuperar o patrimônio, obviamente é importante, mas também mostrar para os moradores locais e também para todos os cariocas, que o Porto é um lugar com muita memória, que é importante para a nossa identidade, com muita tradição, com muita história. Este túnel vai ser um dos locais de passagem do Veículo Leve Sobre Trilhos, o VLT, que vai conectar o centro da cidade até aqui, a zona portuária. A obra está recebendo investimento de mais de 530 milhões do governo federal. Os jornalistas estrangeiros gostaram do que viram. Aqui no Porto, o que estamos vendo é que tem muitas obras, muita coisa que fazer de cara às Olimpíadas. É bem interessante. É impressionante. A última parada do tour é o Museu de Arte do Rio, a primeira obra concluída para a revitalização da região portuária. O investimento total foi de 79 milhões de reais. 65 milhões vieram do projeto Porto Maravilha e os outros 14 milhões do Programa Nacional de Apoio à Cultura. É interessante perceber as mudanças e transformações que a cidade tem vivido de um tempo para cá e as perspectivas. Mais de 14 bilhões de reais em negócios. Esse foi o saldo da edição deste ano do feirão Caixa da Casa Própria. O resultado é 13% superior ao valor fechado no ano passado. O feirão recebeu mais de 400 mil visitantes. Quem fechar financiamentos até o dia 30 de junho ainda pode aproveitar as condições oferecidas durante o feirão. Todos os detalhes estão no site da Caixa. Medicamentos biológicos contra câncer, artrite e diabetes que hoje são importados vão passar a ser fabricados aqui no Brasil. Com isso, o país vai economizar por ano cerca de 225 milhões de reais, além de reduzir a dependência da indústria farmacêutica internacional. Os produtos biológicos são mais eficazes em relação aos medicamentos tradicionais e aumentam as possibilidades de sucesso no tratamento de doenças crônicas. O Brasil vai produzir 14 novos medicamentos biológicos de alto custo que vão ajudar no tratamento de câncer, artrite e diabetes, além de um cicatrizante, um hormônio de crescimento e uma vacina contra a alergia por ácaros. A produção nacional vai envolver oito laboratórios públicos e as fórmulas vão ser fornecidas até 2017 por outros 17 laboratórios privados brasileiros e do exterior. Enquanto isso, o Brasil se compromete a continuar comprando esses medicamentos com desconto de 5% ao ano. Por ano, o Brasil gasta com esses medicamentos 1 bilhão e 800 milhões de reais. Agora, com a produção nacional, o país vai economizar por ano 225 milhões de reais, já que a maior parte desses remédios é importada. Com essa economia, o Brasil deve reverter o saldo negativo da balança comercial. Acredito que já no próximo ano a gente consiga isso, porque o avanço das PDPs, das parcerias para o desenvolvimento produtivo aqui na área da saúde, é muito rápido. Nós já temos 90 PDPs em andamento e mais de 60 produtos oferecidos. E agora, nessa nova rodada, mais 14 produtos. Então, eu acho que já no ano que vem, em 2014, essa parte do nosso déficit comercial vai desaparecer. Outra vantagem do Brasil, ao produzir esses novos medicamentos, é não depender de importações, no caso de algum remédio faltar, no sistema único de saúde. A grande mensagem a ser dada é o Brasil, na medida que passa a produzir esses medicamentos de última fronteira do tratamento para o câncer, para doenças inflamatórias. Aqui no Brasil, nós damos mais segurança aos pacientes, segurança de que o medicamento vai ser ofertado, de que a oferta vai ser gratuita, que nenhuma oscilação internacional, nenhuma crise do dólar, nenhuma decisão unilateral de qualquer indústria vai gerar insegurança na oferta desses medicamentos aos nossos pacientes aqui no Brasil. Um avanço, de uma forma geral, para todo o país, para a indústria farmacêutica nacional, e isso vai representar, certamente, um marco na oncologia, um marco em que nós teremos, no Brasil, uma produção de tecnologia avançada para o tratamento do câncer. E também hoje, o Ministério da Saúde anunciou investimentos de 170 milhões de reais para a produção de medicamentos biológicos a partir de células vegetais, como as da cenoura e do tabaco. Esses medicamentos vão ser produzidos por um laboratório da Fiocruz, que deve começar a funcionar em Eusébio, no Ceará, em 2016. Um outro anúncio foi que, a partir deste ano, o Brasil conseguiu conquistar o total domínio de todas as etapas da produção da vacina contra a influenza. Isso significa que a campanha da gripe deste ano foi a primeira que contou com a vacina feita pelo Instituto Butantan, do começo ao fim do processo. Prefeituras de todo o Brasil têm até o dia 30 de junho para aderir ao programa Saúde na Escola. A iniciativa leva a estudantes de escolas públicas a ações que incentivam práticas saudáveis, como alimentação equilibrada e cuidados com a saúde. Na edição deste ano, 14 milhões de estudantes foram atendidos. Para se inscrever, basta acessar o portal do gestor no site do Ministério da Saúde. A agricultura familiar terá 39 bilhões de reais para a próxima safra. São recursos para crédito, financiamento e compra de equipamentos. Pequenos produtores, como o Seu João, que tem uma propriedade em Planaltina, no entorno do Distrito Federal, podem receber os benefícios. Nesta chácara em Planaltina, a 40 quilômetros de Brasília, Seu João trabalha com os três filhos. A família tem um viveiro de mudas de árvores frutíferas, além da plantação de um pomar com laranja, limão, tangerina e outras frutas. Nas estufas, a produção é de hortaliças. A família vende o que produz para a SEASA de Brasília e para a cooperativa da região. Seu João, sempre que precisa, utiliza os recursos do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A primeira vez foi em 2002. Ele usou o dinheiro para preparar a terra e instalar o sistema de irrigação. Já em 2010, os recursos foram do Programa Mais Alimentos, para a compra de um trator, que custou cerca de 10 mil reais. Ajudou muito em aumentar o cultivo, né? Porque eu dependia de trator de terceiros. Às vezes você estava com a muda pronta, você ia atrás do trator, não vinha naquele dia, tudo. E hoje deu para mim fazer tudo na hora certa. O trator para mim foi essencial no aumento da cultura. A propriedade que tinha sete hectares, hoje já dobrou de tamanho. Com acesso aos financiamentos, seu João investiu na produção e conseguiu crescer. Aqui, plantou couve-flor. E lá, mandioca e pepino. Daí deu para mim ter uma renda melhor. Estudei meus três filhos em faculdade particular. Hoje já estou com viveiro, que era só para minhas mudas. Eu já estou fazendo muda para vender para terceiros. Então, eu acho que essa política foi muito importante na renda do prototor familiar. Outros agricultores, como seu João, também podem se beneficiar do Plano Safra da Agricultura Familiar, que esse ano, a partir de julho, terá recursos no valor de 39 bilhões de reais. Destes, 21 bilhões vão ser destinados ao Pronaf. O crédito do Pronaf tem duas principais divisões. Praticamente metade são aquelas operações de custeio, que o agricultor gasta despesas corrente durante o ano agrícola. E a outra metade, mais de 10 bilhões, são investimentos. Investimentos para comprar máquinas, equipamentos, investir em animais. A vantagem do Pronaf é que as taxas de juros são as mais baixas do financiamento rural. Para ter acesso, o agricultor deve estar com documentos em dia para obter a declaração de aptidão ao programa junto ao Sindicato Rural ou à Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural. A presidenta Dilma Rousseff encaminhou hoje ao Congresso Nacional o projeto de lei que institui o novo marco regulatório de exploração de minérios. O objetivo é reformular a legislação atual e aumentar a competitividade do setor e ainda melhorar o aproveitamento dos recursos minerais. O marco regulatório elaborado pelo Ministério de Minas e Energia pretende substituir o antigo Código de Mineração de 1967. Entre as alterações está a exigência de licitações para concessão de direitos de exploração de minérios. Muda também o prazo das concessões, que vai ter validade de 40 anos, renovado sucessivamente por períodos de 20 anos. A proposta visa, em essência, incentivar os empreendedores e inibir a ação de especuladores. Outro instrumento de eficiência na regulação para combater atividade especulativa será a obrigatoriedade do minerador realizar investimento mínimo na área concedida. A nova legislação mantém a atual distribuição dos royalties da mineração, que destina 65% dos recursos aos municípios produtores. O marco ainda aumenta os repassos aos municípios com atividades mineradoras, já que a alíquota da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CEFEM, vai subir de 2% para 4%. Nós estamos falando aí em mais ou menos 200% de aumento em relação ao royalties que nós recebemos hoje, porque hoje é 2% do líquido, nós estamos passando para 4% do bruto. Realmente, dessa forma, nós vamos ter aí uma saúde financeira e uma independência maior para elaborar e executar projetos de cada município, sem depender tanto dos cofres federais e estaduais. O novo marco da mineração vai ser enviado ao Congresso Nacional na forma de projeto de lei em regime de urgência. Com isso, os parlamentares vão ter até 90 dias para analisar e votar todo o texto, que inclui questões como a criação de uma agência reguladora da mineração e do Conselho Nacional de Política Mineral. Atualmente, a mineração é responsável por 4% do PIB e 23,5% das exportações brasileiras. A presidenta Dilma Rousseff quer que a atividade promova o crescimento do país e gere renda aos trabalhadores, com a preservação do meio ambiente e das comunidades locais. É uma vitória de todos que se dedicam seriamente à exploração e à produção mineral. É uma vitória da sociedade, tanto daqueles que vivem nas regiões das minas, como dos trabalhadores do setor. É uma vitória, sem dúvida, do meio ambiente, porque os contratos terão exigências ambientais mais claras, como a obrigação de que, ao fechar uma mina, a empresa que a explorou, deva recuperar ambientalmente a região onde ela funcionou. É, enfim, a vitória do interesse nacional. E ainda nessa cerimônia sobre o novo marco regulatório da mineração, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre as manifestações em todo o país. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio do Planalto e de lá traz ao vivo para a gente mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. A presidenta Dilma Rousseff disse que os atos isolados de violência contra a pessoa e contra o patrimônio público e privado devem ser coibidos e condenados com vigor. Mas ela elogiou o caráter pacífico das manifestações que vêm ocorrendo desde a semana passada. Dilma Rousseff disse que os manifestantes estão enviando uma mensagem principalmente aos governos. De acordo com ela, à medida que o Brasil melhora, mudam as exigências da população. Dilma Rousseff disse que com mais acesso à educação e a emprego e com a elevação da renda, estão surgindo cidadãos que querem mais e que têm direito a mais. Ela afirmou também que o governo federal está ouvindo essas reivindicações e está comprometido com a transformação social. Para Dilma Rousseff, as manifestações mostram a força da democracia brasileira. O Brasil, hoje, acordou o mais forte. A grandeza das manifestações de ontem comprovam a energia da nossa democracia, a força da voz da rua e o civismo da nossa população. É bom ver tantos jovens e adultos, o neto, o pai, o avô, juntos, com a bandeira do Brasil, cantando o hino nacional, dizendo com orgulho, eu sou brasileiro e defendendo um país melhor. O ministro Gilberto Carvalho também voltou a falar hoje sobre as manifestações. Nós, de um lado, saudamos como absolutamente uma novidade importante para o país, essa disposição de participação, essa disposição de querer influir, de alguma forma, nos destinos do país e das cidades. Saudamos com muito entusiasmo. Ao mesmo tempo, evidentemente, que nos preocupa termos os ouvidos abertos para esse grito que vem das ruas e sabemos interpretar o que significam essas manifestações. Sem dúvida nenhuma, é muito positivo quando a sociedade participa, quando a sociedade quer se manifestar. E agora há pouco, aqui no Palácio do Planalto, a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, divulgou um estudo sobre o impacto de duas medidas do governo federal sobre o preço da tarifa de transporte coletivo urbano. De acordo com este levantamento, a desoneração da folha de pagamento das empresas de transporte coletivo, feita no ano passado, e a isenção de piscofins, que começou a valer em maio deste ano, permitem uma redução de, em média, 20 centavos na tarifa de transporte coletivo nas principais capitais do país. Isso permitiria uma redução no preço da tarifa, ou então um reajuste menor, ou ainda o congelamento desses preços. E também hoje o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana aprovou uma resolução que recomenda a proibição do uso de armas de fogo e de armas de baixa letalidade em manifestações e eventos públicos. Este documento vai ser enviado aos órgãos federais, municipais e estaduais, que têm relação com o objetivo, com os objetos desta resolução. Renata. Obrigada, Carantina, pelas informações ao vivo. Começa no dia 21 de junho o prazo de inscrição para a segunda edição deste ano do programa Universidade para Todos. O cadastro só pode ser feito pela internet e no site do ProUni. Serão mais de 90 mil vagas para universidades particulares em todo o país. 55 mil delas para bolsas integrais e mais de 34 mil parciais. Para concorrer às bolsas, o aluno precisa ter feito o Enem 2012, alcançado um mínimo de 450 pontos e não ter zerado a redação. As inscrições vão até o dia 25 de junho. O turismo vai movimentar cerca de 240 milhões de reais durante os 15 dias de Copa das Confederações, segundo um estudo da Embratur. E para a Copa de 2014, a expectativa é maior. Para isso, investimentos têm sido feitos em hotelaria, infraestrutura e capacitação. O Rio de Janeiro é um dos principais destinos turísticos do Brasil e se prepara para grandes eventos mundiais. Uma das metas é dobrar a capacidade hoteleira até as Olimpíadas. A gente vai dobrar o nosso parque hoteleiro. A gente vai passar hoje de 22 mil quartos para 2016 para 44 mil quartos. Então, é um ator importante o acréscimo dessa rede hoteleira. Este hotel fica pertinho da Orla Carioca. A construção ficou pronta no final do ano passado e é adaptada para que os deficientes possam usufruir da estadia sem dificuldades. Além disso, aposta na sustentabilidade, treinando os funcionários e estimulando os hóspedes a preservar o meio ambiente. Graças a esses diferenciais, o hotel foi construído por meio de um financiamento pelo BNDES com taxas de juros menores. A gente hoje tem que ter o compromisso com o meio ambiente, a gente tem que estar preparado para receber estrangeiros, dar condições até mesmo para os deficientes de fora, ter condições de visitar outros países. Então, a gente tem sim preocupação com esse aspecto. Para receber o turista, além do investimento na rede hoteleira, o governo trabalha também para qualificar toda a rede de serviços. Hoje, o país é a sexta maior economia em turismo do mundo. E para 2022, a meta é chegar ao terceiro lugar no ranking. O turismo do Brasil hoje está num ciclo virtuoso de desenvolvimento que não vai se interromper. A Copa do Mundo, Olimpíadas, Jornada Mundial da Juventude alavancam esse processo. Alavancam esse processo de desenvolvimento e certamente vão fazer com que o Brasil chegue em 2022 como a terceira economia de turismo do mundo. Para ajudar nesse crescimento, os investimentos federais para a Copa do Mundo de 2014 somam 27 bilhões e meio de reais em infraestrutura. A previsão é receber 600 mil turistas estrangeiros, além dos 3 milhões de brasileiros que vão andar pelo país durante o campeonato. Para chamar a atenção do turista, não faltam ideias inovadoras. E não é só de futebol que vive a Copa. Até o final deste mês, cariocas e turistas vão poder participar de um circuito gastronômico com uma lista de pratos e petiscos criados especialmente para a Copa das Confederações. E vamos combinar, né? Depois de vibrar dentro do estádio, nada melhor do que comemorar com um prato tipicamente brasileiro. Sem dúvida, ainda mais os turistas saboreando um prato que possui as cores que representam a bandeira do Brasil. O Galeto de Quentino une frango, batata e polenta para formar a bandeira do Brasil. É uma das atrações do Festival de Sabores promovido pelo Sebrae do Rio para ajudar os empresários a qualificarem os serviços. Essa capacitação vai fazer com que esses turistas voltem ao nosso país desfrutando de tudo que ele tem de melhor. O objetivo do Sebrae é que o turista saia daqui com uma ideia de preço justo, bom atendimento e que, se possível, traga outros turistas. E aí sim nós estaremos com esse ciclo completo. Esse é o grande objetivo, o turista trazendo o turista. Essa é a edição do NBR Notícias. Fica por aqui para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.